Aê galerinha massa, aqui ó, estamos hoje com esse Ford Cargo, tá certo? Há 4 anos galera, parado Há 4 anos galera, parado, veja a situação do rapaz aí ó Como é que tá? Vocês não dizem que é mentira minha Que o Volvo não mente, quem conhece o Volvo sabe que ele não mente Né? Não é isso César? Ô Pois é, olha aí ó Todo estourado, tá certo galera? Faltando peça O proprietário decidiu Colocar ele pra funcionar E eu e meu amigo César vamos aqui trabalhar pra isso né? A situação da roda dele ó Muito tempo parado, não relente né? Levando chuva, sol, sereno É nisso que dá né? Mas vamos Colocar essa máquina Feroz pra funcionar E no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês Ele funcionando, tá ok galera? Tchau 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 Tchau